Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. As tuas relações com os mais novos e com as crianças são um balsamo para o coração. Usar uma máscara não vai te ajudar. Mantém os pés no chão e se sair não se gabe de ser invencível. Vai notar uma deficiência de vitaminas. A sorte está do seu lado para tirar uma preocupação que você tinha desde o mês passado. O ritmo atual leva você a fazer demais. Você deve considerar relaxar totalmente quando finalmente tiver a chance. Sua lucidez o tornará muito útil. Portanto, não hesite em expressar sua opinião. Seu realismo não falhará. Será fácil para você mergulhar no trabalho que seu cérebro usa. Não se esqueça de passar para outra coisa mais tarde. Para clarear a cabeça. Humor Você estará muito disposto a perdoar. A fazer uma lousa limpa com bobagens do passado. Faça isso sem pensar nisso. Sua sede de progresso torna mais fácil ser combativo. Faça valer seus valores. Você está no caminho certo. Se você estava tentando tomar uma decisão de mudança de vida. As portas se abrirão positivamente para você hoje. Amor Seu céu afetivo está harmonizado. Você vai acabar com as dúvidas que continuaram a tormentá-lo na semana passada. Não tenha medo de fazer as perguntas que queimam em seus lábios. Diversão e celebrações estão no horizonte. Não rejeite nenhum convite. Sua vida amorosa vai melhorar. Os encontros serão intensos. O surgimento de novos desejos está fazendo seu coração parar de bater. Mas também pode semear confusão em sua própria mente. Você poderia fazer mudanças em sua situação e viver com ela. Dê a si mesmo essa oportunidade. Dinheiro Aproveite sua concorrência para fazer as coisas acontecerem. Agora você está em um bom momento para progredir. A sorte virá em sua direção. Dê passos importantes e lance seus projetos. Pelo menos no papel. Você sentirá uma queda na motivação. Levante os pés. Você estará de melhor humor amanhã. Não se preocupe. Trabalho Um novo vínculo em seu trabalho se tornará um bom suporte para seus projetos nos próximos meses. Sua criatividade permitirá que você se liberte de uma situação ruim. Não parem obstáculos que não são importantes. Novos contatos farão você ver um futuro melhor. Sua atitude teimosa hoje será boa para resolver questões legais. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.